Vamos lá. Pra fazer. Ô! Pessoal! O Nerdowski aqui vai falar porque Liga da Justiça foi o melhor filme do ano e porque Batman e Super Homem é o melhor filme de todos os tempos e porque o Lanterna Verde é o top de todos os filmes que a DC já fez. Estão rindo, né? Estão achando graça, né? Você acha que é difícil ele fazer isso? Nem um pouquinho, tá? Pagando bem que mal tem. Porra, lascou. Deixa eu passar aqui pra ele. Ó, turma! Começando aqui o Nerdowski. Você fala de um jeito que me deixa tão empolgado que eu não sei nem o que falar. Oi, vocês quatro! Dez da noite. Vocês estavam indo dormir agora, é isso? Estão de boa? Todo mundo aqui, acampado? Vocês vieram de onde pra cá? Rondônia? Rondônia? Você saiu de Rondônia pra vir pra São Paulo pra dez da noite ficar sentado aí comendo e ouvindo alguém falar bobagem aqui. É isso. Rondônia. Tá. Mas você não fugiu de casa, não. Você veio de boa, né? Tá, não fugiu. Tá. Você é de Rondônia também, não? Também. Vocês se conheciam de lá ou se conheceram aqui? Ah. Ia ser legal, né? Sair de lá, vir pra cá conhecer alguém. E vocês? Estavam sentados aí de boa, descansando. Aí falaram, ah, não tem ninguém aqui? Tá tranquilo. Cinco pessoas, ó. Tem mais uma ali. Chegou depois. Chegou sem querer também, né? Só tava passando pra voltar lá pro alojamento e... e vem. Entendi. Entendi. O que que é? O que que é? O pessoal não tá ouvindo ali, é isso? Ah! Mas ficou todo mundo lá. Ninguém tá nem aí. A turma tá com preguiça. Tá com medo. O que que tão jogando? É. Injustice. Da DC. Mas é ruim. É ruim. Ah, velho. Desculpa. É ruim. O legal é Marvel vs. Capcom. Viu? É dos meus ali. É verdade. O Saluxiano tá aqui porque ele é meu sidekick hoje. E eu falei que eu não ia ficar sozinho no palco porque eu tenho vergonha de ficar sozinho no palco. E se eu pagar os migos eu pago com o Salux junto. Mas eu pensei que eu ia fazer tipo uma... Sabe reunião de alcoólicos anônimos? Quando o negro levanta e fala, Oi! Então, eu vou fazer igual. Tipo assim, Oi! Meu nome é Roberto Sadovski e eu sou um influenciador digital. Porque parece que é a... Eu não vou dizer que é a nova droga, mas geralmente é uma droga. Brincadeira, não é não. Eu trabalho com jornalismo cultural e com cultura pop. Falar de cultura pop aqui, mas é esse negócio bem chato, tá? Ó, o pessoal vai sentar na frente. Vocês estão... Tem lugar... O que que é? Tem o Lombada? Ah! Eu entendi. Lombada. Você está de carro aqui? Viu por que que eles estavam ali? Porque eles iam carregar o celular, brother. Entendi agora, mas ó... Da hora. Valeu. Da hora. Gostei, gostei. Tudo bem. Então, eu comecei a falar sobre cultura pop quando o Salux ainda tinha cabelo. Então, vocês imaginem que faz muito tempo isso. Mas eu fazia revista. Eu fazia papel. Você sabe o que é papel? Papel é um negócio que é feito de celulose, né? Aquela parada. E a gente usava antigamente e imprimia uns negócios nele. E as pessoas chegavam num troço chamado Banca de Jornal. E, de fato, eles compravam revista que tinha imagem, letrinha e tal. E era mó bacana. Eu fazia uma revista mensal chamada Sete, né? Que falava sobre cinema e cultura pop também. E era impressionante como numa revista mensal, e nem faz tanto tempo assim, 15 anos, a gente conseguia fazer divulgação de fotos inéditas de filmes. Então, imagina. Filme tal tem uma foto inédita publicada pela primeira vez numa revista mensal. Então, isso existia. Mas isso aí, né? Já seguiu o caminho do Dodô há muito tempo. Revista mensal meio que morreu. Revista de papel. Alguém compra a revista ainda aqui, não? Gente. Coitado, ele é assim, ó. O que você compra ainda? O que você lê? Viagem e turismo? Viagem e turismo? Por que você compra a viagem e turismo? Eu fiquei curioso mesmo. Assim, viagem e turismo? Tá, você planeja viagem? Ou você é como eu, que compra e fica chorando falando que nunca vou para esse lugar na vida? Como? Né? É mais ou menos, né? Então, a pergunta importante agora. Qual foi a última viagem que você fez baseado em alguma coisa que você leu na viagem e turismo? Foi boa pergunta, hein? Ela tem resposta ou tipo X? Tem? Se você falar Rio de Janeiro, eu vou ficar tão puto, velho. Claro, para onde você foi, né? Para a Europa? A Europa é um continente. Não é nem uma cidade. Tem tipo... Você não fez aqueles negócios de 30 dias na Europa, não, para conhecer 42 países, né? Foi isso? Você foi para um lugar, Espanha. Seis países em um mês. Espanha, Alemanha, França, o quê? Alemanha, Beste, Holanda, só país que fala aquelas coisas assim. Tá, saquei. E você usou a viagem e turismo para isso. Ou seja, a minha teoria de que revista é inútil hoje, caput, né? Dançou. Mas eu vou usar você como uma exceção que confirma a regra. Então, revista é uma coisa que eu adorava fazer. E eu adorava ler também. E bizarramente, eu ainda leio revista. Menos a viagem e turismo que, né? O planeta, ele tem um limite de lugares que você pode ir e que a viagem e turismo vale. Brincadeira, tá? Eu já escrevi para a viagem e turismo também. Na época que era a revista grande ou não. Ainda tem na banca? Tem, né? Você é assinante, então. É sério? Você é assinante? Eu estou chocado, mas, ó, você é o meu herói hoje, velho. Juro por você, é meu herói. Ele assina a revista, tá? E eu não sabia que existia isso ainda. Mas tudo bem. Não é um pacote de revista que tem que assinar, não? Você tem que assinar a viagem e turismo e a Playboy, não, Playboy não está mais na Abril. Viagem e turismo, VIP, eu não sei nem o que sobrou na Abril a essa altura. Então, mas a viagem e turismo é um bom exemplo porque a Abril é uma editora que hoje é meio cadavérica, né? Tinha um monte de revista lá e a coisa meio que desapareceu. A própria SETE, a gente ficou um ano, eu acho, que na editora Abril. Era uma coisa, uma estrutura meio uau! Mas a SETE, alguém lia a SETE aqui? Alguém é velho aqui? Alguém lembra dessa revista? Não? Ninguém? Jesus Cristo. Salú, me salva aí. Olha o outro. Então, a SETE é uma revista sobre cinema que durou... Oi? Qual época? A última edição foi de novembro de 2010. Ah, você tinha dois anos, eu sei. Mas a época boa dela foi tipo de 2000 a 2008, vai, que era bacana. E era legal fazer. Mas chegou um tempo, um momento no jornalismo e principalmente no jornalismo pop, que o outro já saiu correndo, já cansou, valeu aí. Que as vendas começaram a miar e que as pessoas começaram a ignorar esse negócio chamado papel. Mais ou menos 2009, 2010, por aí, a coisa começou a migrar. E muitos jornalistas que trabalham, que trabalhavam com cultura pop, tipo eu, a gente começou a ficar meio, meio, como que eu posso dizer? A gente ficou meio viúvo da coisa, vai? A gente não sabia exatamente o que que o mundo ia se tornar a partir dali. Porque site é uma coisa que já existia muito, mas era tosco. E basicamente, um site, ele era igual a uma revista. Editorialmente, não tinha muita diferença. Então, não tinha ainda o árbitro de ter blog e de ter hard news e de ter notícias correndo numa velocidade muito grande. e eu acho que a palavra-chave pra essa parada toda é essa, é velocidade. Então, levou um tempo pra velha guarda se adaptar pra velocidade que as coisas tinham que ser entregues pro público. Porque ninguém hoje vai esperar um mês pra ver uma foto de um filme, né? Você quer ver a foto do set de um filme, que saiu a foto de, qual foi? Capitã Marvel, né? Que saiu semana passada e todo mundo já achou uma bosta e não sei o quê. Uma foto tirada por um paparazzo. Então, ninguém nem tem tempo de pensar em como vai vender e empacotar o seu produto. O público já quer saber de tudo do ponto zero. E ok. Ok, porque a gente é público também. Quem que acompanha a série de TV loucamente aqui? Não fala o Netflix, tá? Fala o série que sai toda semana. Você baixa a série? Você baixa no momento que saiu na gringa, você já tá lá. Alguém faz isso aqui, não? Viagem e turismo faz também, ó. Então, a velocidade mudou. O cinema é a mesma coisa. Antigamente, eu lembro que quando o Batman saiu, eu acho que quase ninguém aqui era nascido, 89. 89? Ô, você nasceu em 89, é isso? Antes? Você é velho? Você já entrou no Zenta ou tá no Zinta ainda? Não, até 30 e pouco, né? Tá, é nóis. É nóis, ó. É nóis. 30 e pouco, é isso aí. Eu e tu de boa. Você também, cabelo pintado, não tem não. Batman saiu na gringa em junho e estreou no Brasil em outubro. Então, tinha um tempo meio absurdo e abissal aí pro nego começar a falar do filme, que é sucesso lá fora, até estrear aqui, tinha aquele oba-oba. Hoje, se um filme grande estreia e demorou uma semana pra chegar aqui, tem nego chorando, esperneando e baixando o cacete todo em cópia filmada na internet. Então, isso é um sintoma de que a velocidade é uma coisa que a gente precisa, vou falar uma frase incrível agora, hein? A velocidade é uma coisa que a gente precisa correr atrás. Obrigado, obrigado, obrigado. E o jornalismo pop teve que acelerar e meio que acompanhar essa mesma velocidade. E demorou um pouco pra isso acontecer. A revista que eu trabalhava morreu antes que isso acontecesse, né? A gente teve algumas versões de site e eram todas uma porcaria e a revista foi pro saco sem nunca ter uma presença digital bacana. Depois de um tempo, as pessoas queriam fazer de fato site de publicações e o site tinha que ser bonitão, cheio de animação em flash, né? Umas coisas meio tosqueiras. Então, os jornalistas e as pessoas que faziam esse tipo de jornalismo não tinham entendido ainda como que uma coisa ia passar de uma mídia pra outra e como essas mídias podem conversar. A gente tem alguns exemplos no Brasil mesmo de alguns sites que conseguiram encontrar uma fórmula, né? Tem o Judão, tem o Amelete, tem sites que descobriram como você cobrir esse tipo de evento, de mídia, de entretenimento numa velocidade que condizesse com o que o público estava esperando. Mas aí faltava uma coisa, faltava talvez um pouquinho de bagagem e de expertise que jornalistas tinham, né? porque apesar da profissão de jornalista ser uma zona, né? Às vezes é obrigatório, às vezes não é, às vezes tem curso, às vezes não tem, às vezes negociar do Big Brother é pra ser repórter. Então a gente vê que é completamente terra de ninguém isso que a gente faz. Mas quem estudou esse troço e se interessa e entende o mecanismo de você construir a notícia, de você noticiar tal que não é só a busca pelos cliques, demorou um pouco pra poder equilibrar com essa velocidade. Então por isso que quando os blogs começaram a estourar no Brasil, muitos jornalistas das antigas, muito mais das antigas do que eu, começaram a ter blog, né? Porque era o modo que esses caras descobriram que eles podiam conversar com o público de uma forma direta sem ter que passar por editores, sem ter que esperar que páginas ficassem prontas, que a coisa fosse muito mais rápida. Mas aí tinha outro problema, né? Como é que o Nego paga as contas fazendo assim? Como é que ele vai monetizar o trabalho dele sendo que é um trabalho e é um trabalho que você paga pela bagagem do cara porque ele tem uma visão de algumas coisas que a maioria talvez não tenha e achar esse ponto de equilíbrio ainda é um desafio, ainda é um pouco complicado. Eu tô falando de um monte de gente e eu vou falar de mim porque eu sou completamente egocêntrico agora. Quando a set acabou eu tava fazendo algumas coisas no UOL que é internet, olha só, é um portal, é um portal. Pra quê? Eu não sei. Mas eu achei legal essa coisa de você ter um pouco mais de velocidade. Então, eu comecei com um blog no UOL. Daí foi o meu primeiro pecado, né? Eu deixei de ser jornalista e editor pra virar blogueiro. Aí você sabe, você virou blogueiro, aí acabou, é como crack, você começa e você não sai mais. Você pode até achar que sai, mas você não sai, só fica magro, você começa a vender televisão em casa e não é pra comprar crack, não é, porque não tem dinheiro pra pagar as contas mesmo, você vai vendendo tudo que tem em casa, porque é o jeito. Mas, entrando no UOL, eu descobri que tinha um outro público que era muito mais interessado em ler as matérias de um ponto de vista mais pessoal, porque em revista você raramente escreve de primeira pessoa, embora na sede a gente fizesse isso o tempo todo, porque eu achava que é muito mais legal pro leitor quando você escreve uma experiência sua e o texto é assinado e você absorve aquela parada como se o cara estivesse falando com você, eu acho isso muito mais legal. E eu descobri que a internet é muito mais bacana quando funciona assim também, muito mais em pessoal, embora a gente ainda tenha o nosso estilo. E blog, eu descobri que é uma autodinâmica, então, tudo que eu tinha aprendido primeiro trabalhando em jornal e depois em mais de sei lá, 15 anos que eu fiz revista, eu tive que desconstruir essa parada toda, porque o mundo muda em uma velocidade muito grande. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver, que estava tendo uma discussão, alguém lê quadrinho aqui, só em quadrinho? Quem que lê GB aqui? Todo mundo lê GB? Muito bem. Essa moça aqui do canto não lê nada, você não lê, entendi, tá bom. Eu vi uma discussão rolando hoje que tinha gente reclamando que tinha leitor comprando edição encadernada por causa da lombada. Tem uma discussão assim, que nego fica puto porque o cara compra a lombada para ficar bonita na estante, mas não lê as histórias, ou está acabando com o mercado de quadrinhos, ou whatever. Aí você vai conversar com esses caras, é tipo uns negros que compravam GB em formatinho, vocês nem sabem o que é formatinho mais, Formatinho é o GB quando era desse tamanho, assim. Igual o GB da Turma da Mônica, é até hoje, super-herói, nos anos 80, isso, era publicado assim. Então, são uns caras meio saudosistas que qualquer mudança naquilo que eles acham que é a maneira certa, eles não gostam. Então, a reclamação da lombada é, ah, é muito caro, ah, o nego está comprando e não está lendo. Eu falo, está comprando, então a editora está de boa, então a gente vai ter continuidade de publicação, mesmo que o cara está comprando só para enfeitar a lombada dele. Ah, mas eu não gosto. Ah, não está formando público novo porque esses GB são muito para colecionador. Aí eu falei, mano, público novo está se formando de super-herói, está se formando no cinema e na TV, e não em quadrinhos, Negada conhece o Homem de Ferro não porque lê o GB, mas porque vê no cinema. Então, jornalista é uma raça um pouco parecida também. A gente se prendia do modo que a gente fazia a cobertura de jornalismo cultural da forma que era antiga e demora um pouco para se abrir para o novo. Sendo que o público quer o novo, o público quer ler coisas mais rápido, o público quer hard news, tem espaço para a revista, ainda tem, em uma forma diferente, com preço diferente, com capa dura, é uma outra pegada. Tem espaço para rádio? Tem, mas é uma outra pegada, é uma outra dinâmica. Podcast está voltando loucamente agora também, que é áudio. E aí veio o meu pecado seguinte, eu estava fazendo o blog e eu estava ok, e um amigo falou assim, por que você não faz um canal no YouTube? Eu falei, o que é YouTube, brother? O que é esse negócio de YouTube? Isso foi há muito tempo, muito tempo, 2013, muito tempo. E ele falou, não, é legal, você vai falar de cinema e a gente vai fazer um programa. Eu falei, tá bom, eu não sei editar, eu não tenho câmera, ele não precisa de nada disso, o pessoal faz em casa, é uma tosqueira, então vamos abraçar a tosqueira. E eu comecei a fazer o programa em 2013, saí do YouTube por um tempo, porque meu programa foi para o UOL, e eu acho que ninguém assiste os vídeos no UOL, nem eu assisti, mas vocês podem procurar que tem lá mais de 100 programas feitos no UOL, e esse ano eu voltei para o YouTube com o canal esse aqui, com esse nome aqui atrás, sim, eu quase caí do palco agora, e eu me tornei YouTuber, então assim, jornalista, blogueiro, YouTuber, a quarta coisa eu não sei, tem uma quarta coisa depois? Eu não sei, eu não sei, mas essa evolução e esse modo diferente de entregar notícia, eu comecei a me desfiar um pouco dos preconceitos que eu tinha para poder entender que é um modo bacana para o público consumir, com um pouco de bom humor, às vezes com um exagero de bom humor, às vezes com coisa que só eu acho engraçada, mas tudo bem, e falando para um público que de outra forma não ia conhecer algumas coisas que eu acho muito legais. então eu entendi que você trabalhar num blog com um canal no YouTube e fazendo o que você gosta de fazer, no meu caso falar sobre cinema, sobre cultura pop, com a bagagem certa você consegue entregar para um público mais novo coisas que de outra forma ele não ia ver. Por exemplo, eu falei recentemente que o Netflix é do cacete, mas o Netflix não forma cinéfilo nenhum. Alguém assiste Netflix aqui? Que pergunta idiota, né? Alguém não assiste Netflix, não sabe nem o que é. Só o Salouk, que é válvula ainda. Você é super oito, né? Filme em 15 minutos. Tá bom. Eu fiz uma pesquisa de títulos mais antigos e mais clássicos do Netflix e eu descobri que dos anos 60 tinham três filmes, dois do Hitchcock, que dos anos 70 deviam ter de 15 a 20 e nos anos 80 aí começava a ficar um pouco mais gorda a coisa. Então, o modo de você consumir cultura pop, ele mudou e esse é um dos problemas com a velocidade, porque a gente se tornou uma sociedade um pouco imediatista demais. Tanto que eu conheço pessoas que falavam assim, ah, eu não gosto de vender um filme dos anos 70 porque eu acho tudo muito lento. Ah, pô, muito lento pode ser, mas é um outro jeito de contar a história. e tal. Então, usando o blog, usando o canal no YouTube, falando de coisas que eu sou apaixonado, eu descobri que tem uma fatia meio gigante do público que gosta desse tipo de informação e que não conhece, porque não tem quem aponte o caminho, porque a internet de cinema e de cultura pop, ela vive das novidades, vive do do clique rápido, vive do uniforme da Capitã Marvel. Pizza? Não, já combina Domino's, mas essa tua parece estar melhor. Mas a galera aqui pode pegar? Não. Ó, quem quiser pizza com ele aqui. Como é teu nome? Oi? Rodrigo? Rodrigo tá com pizza aqui. Quem quiser pizza do Rodrigo tá aqui. Fechou. Culpa sua, me perdi. é a pizza que chegou assim de repente. Então, essa velocidade, esse imediatismo, ele é um pouco prejudicial pra nossa formação, vou falar formação cultural que é uma coisa meio careta, mas é fato. É você ter bagagem das coisas que você gosta. Então, a a mezzo velha guarda, porque tem uma guarda mais velha do que eu ainda, que são os jornalistas e os críticos que eu acompanhava e que hoje também tem blog, que hoje eu também sigo, talvez a nossa função seja apontar um pouco esse caminho, talvez, e mostrar que essas coisas bacanas que a gente consome hoje, elas tiveram um ponto de partida que pode ser muito divertido de descobrir. então, talvez, o futuro dessa salada toda de falar sobre cultura pop e cinema e séries e quadrinhos seja misturar um monte de informação, misturar a velocidade que a gente tem com as ferramentas da internet hoje, com a bagagem de quem acompanha esse negócio desde o século 18 15 minutos é um filme eu não gosto é com Ed Murphy e De Niro mas é um filme ruim desculpa esse é bem ruim na verdade já fica a dica que não veja esse filme 15 minutos é uma bocadinha você nem viu o Salu você nem lembra desse filme ele é assim o dia inteiro ele fica assim não parece o pinguim do baixo para o retorno o Salu? o Salu ficou com vergonha agora que legal então eu gosto de fazer eu fico brincando com idade com essas coisas todas mas eu acho que é legal fazer esse papel de alguém que pode transferir um pouco do conhecimento usando essas ferramentas mais modernas e é engraçado porque hoje a cultura pop ela é meio que movida por super heróis e séries mais tradicionais e coisas que quando eu era moleque que eu era nerd sem saber nem o que era nerd a gente sofria um pouco de não vou falar bullying porque não é bem isso mas não era uma coisa nobre era uma coisa meio tosca só que as coisas toscas hoje meio que mandam na indústria então tudo aquilo que eu acompanhei quando eu era moleque meio que alimenta o que eu vejo hoje e transmito para para a galera o que eu acho bem legal então dá para a gente assistir um Pantera Negra da Vida e conseguir dar uma destrinchada naquela parada lá para poder entregar um texto falando isso é legal mas presta atenção nisso nisso e nisso também alguém está afim de ver esse filme ou nem? só você? Pantera Negra ninguém está afim pessoal você estava no Twitter que eu vi estava tweetando estou ligado estou ligado assistam que é muito bom não vou dar spoiler não mas o filme vi ontem aquela moça ali viu também aquela do cabelinho de coque na cabeça parece um samurai ela você não viu o filme? então eu estou mentindo? então jornalista também está vendo? vantagem de ser jornalista você vê as coisas antes e só não tem nenhuma outra vantagem a única vantagem que tem é essa nem pizza do Rodrigo a gente ganha porque ele vaza e não oferece nada oi? eu não posso falar não posso nem escrever a gente só pode escrever depois do dia 6 então o máximo que eu fiz foi comentar em redes sociais porque agora ah não tem a parte seguinte jornalista blogueiro youtuber daí eu fiz um trabalho para para a CNN sobre audiovisual brasileiro né e na hora de assinar o contrato aí eu me ferrei porque estava lá influenciador digital nem minha mãe eu influenci para absolutamente nada nada mas eu assinei um contrato então agora eu cheguei no ponto de agora é o ciclo completo aí depois de influenciador digital você vira Mário Gomes vendendo sanduíche na praia é o meu próximo ninguém sabe quem é Mário Gomes aqui né como você sabe quem é Mário Gomes ah mas você já viu alguma novela com ele qual Chica da Silva eu não sei eu não vi de novela ele era o que um peladão o imperador peraí peraí Mário Gomes era o imperador em Chica da Silva alguém tem alguma confirmação dessa informação aí sério salu você que conhece essas coisas coloca no Google Mário Gomes cenoura e se divirta é mas eu não falei nada vai colocar agora mas não se aguenta eu sei eu sei me perdi de novo influenciador influenciador digital né então a gente pode usar esse esse espaço que a gente tem pra poder transmitir informação numa velocidade que seja humana mas que seja também divertida e que seja útil porque a internet é tipo o nono círculo do inferno e a internet quando se fala de jornalismo de entretenimento ou cultura pop é a própria sala de estado capeta então ninguém checa informação a gente vê as coisas sendo divulgadas de uma maneira meio absurda porque clickbait é uma realidade então tem que ter muito cuidado pra filtrar um pouco a informação que vem pra gente mas é quase impossível então a gente acaba sabendo na hora que a coisa pega eu ficava muito feliz quando eu era moleque que ia sair os caça-fantasmas né em 84 que eu já podia ir pro cinema sozinho é caralho é isso aí e eu sabia que existia mas toda surpresa pra mim era quando eu chegava e vi o filme nego hoje quer ler o roteiro antes de entrar no cinema e quer saber de tudo é e se possível entrar o roteiro porque fã é uma merda né é uma raça desgraçada é sério o fã é o fim cara porque o fã ele não se contenta hoje em assistir uma coisa que ele gosta ele quer interferir e se não é do jeito que nego montou na cabeça ele fica muito puto e odeio ó Star Wars Os Últimos Jedi o que eu mais ouvi foi nego dizendo é uma porcaria porque não é Star Wars é é Star Wars sim não beber água porque é de graça jornalista também tem essa abre pra mim é isso por favor obrigado isso é muito legal tá então falando do Pantana Negra como influenciador digital a gente podia comentar alguma coisa no Twitter fazer um stories no Instagram que eu não consigo fazer ainda porque não dá cara eu me sinto meio eu me sinto meio esquisito segurando o celular na minha cara e falando mas de novo eu sou um velho esse é um mundo novo e a gente tem que se adaptar água babei tudo é um velho é uma merda obrigado é muito legal alguém aqui trabalha com cultura pop ou com entretenimento você não vale não ninguém alguém trabalha aqui oi tudo bom qual seu nome Amanda é nós né já pagou IPTU esse ano já veio o carnê já matou né IPVA também já foi embora ou tá sem carro ah é nós também porque carro é caro não dá mas você trabalha com o que Mauro pergunte Jesus Cristo jornalista de sistemas como é que é isso ah entendi jornalista de sistemas falei eu tô ficando tão velho que eu não sei mais o que é isso analista de sistemas tá não é entretenimento nem cultura pop valeu Amanda obrigado hein mas você consome essas paradas né alguma o que que você consome você não gosta de super herói eu também não é uma merda qual podcast que você gosta de ouvir como que você consome o seu podcast você bota no carro você em casa como que é a dinâmica do consumo no carro você não tem carro idiota ó tem um microfone pro seu Amanda olha que legal oi Amanda eu consumo tanto em casa ligo o computador e deixo decitando quanto no próprio celular durante o trabalho que eu coloco o fone e aí tem que fazer alguma análise e vivo escutando o podcast você analisa e ouve o Jovem Nerd exatamente ao mesmo tempo exatamente a análise fica da hora? fica pior que fica pior que fica foi bom pior que fica mas tudo bem tudo bem você consumia cultura pop de alguma forma diferente há 5, 10 anos? não o que você fazia pra você ter essas coisas que você queria pra você ter acesso a esse tipo de informação? olha era mais em revista olha só ah viagem e turismo também não? não não ah mano você foi o único que se manifestou o que você lia? ah é super interessante você passou a ler essas coisas que você consumia em outras mídias? esse não tem filme então não posso nem zoar sim internet blogs youtube e o que e o que que você sentiu de diferente da época que você lia a super interessante pra quando você começou a consumir em outras mídias tipo youtube você sentiu alguma diferença de qualidade de informação de volume de informação de aprofundamento de informação você sentiu alguma diferença de aprofundamento eu não tinha tanto mas eu acho que é algo mais dinâmico tá é algo muito mais dinâmico isso te prende mais a atenção você fica com mais vontade de ver o que você somente lê na revista mas quando você lê o dinamismo é meio da velocidade que você lê não 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 eu tentei um xiste mas não não pegou não pegou obrigado Amanda você é a única pessoa que trabalha aqui eu tô muito chocado muito chocado se bem que eu sou jornalista então falar que eu trabalho às vezes é que nem que eu falava assim ah você escreve sobre cinema é muito fácil ver filme o dia inteiro eu é e magicamente as palavras aparecem no papel tudo bem gente eu tenho cinco minutos aqui então se alguém tem você não trabalha né não ela você não trabalha não né tá entendi é alguém tem alguma pergunta pra fazer sobre o assunto tão vasto que a gente tocou aqui vocês estão tímidos também ninguém quer fazer pergunta nenhuma aquela moça ali não vai fazer pergunta ela tá no telefone desde que eu comecei a falar juro é twitter ou é instagram é os dois nenhum nem o outro medo sim eu gostaria de saber sua opinião minha opinião liga da justiça é uma merda não é é mas tudo bem é de como que um jornalista assim vindo de tempos atrás é se dá com essa quantidade de gente aparecendo teoricamente sem formação dando esse conteúdo de cultura apenas por opinião sabe expondo sua opinião tendo nenhum tipo de conhecimento é de estudos assim ó a resposta curta pra isso aí é tipo uma bosta porque é a gente é muito prejudicado pela informação que vem pra gente a gente que eu falo todo mundo pela informação que vem aos pedaços eu não tenho problema nenhum com opinião porque eu acho que é todo mundo tem uma e a internet deu voz pra um monte de gente e as vezes essas opiniões são completamente não embasadas e cabe a gente que consome isso meio que fazer um filtro pra ver quem que você confia quem que você não confia mas é complicado você trabalhar com um assunto e analisar um assunto e ler as vezes algumas bobagens que quem não tem tanta informação fala sem saber o que tá falando então o meu caso eu não acho nem tão extremo porque eu trabalho com cultura pop mas eu imagino um jornalista que trabalha com política com tecnologia com ciência com saúde que são coisas que você precisa ter uma informação mais mais apurada então a gente vê muito por exemplo blogueiros e blogueiras que falam de fitness sei lá e falam com a propriedade de quem vai na academia mas você não pode passar uma série de exercícios ou quem fala de alimentos e passa uma receita uma dieta sem saber o que tá falando então talvez alguém com mais informação soubesse que não é por aí que funciona talvez fosse de outra maneira eu acho eu acho que o tempo e as próprias pessoas vão se encarregar de tirar de cena quem não tem muito acrescentado mas eu posso estar errado e a gente pode estar caminhando pra idiocracy e eu não sei você tem uma pergunta a mim? alguém tem uma pergunta por favor antes do salu ela tem uma aqui ela vem de Roraima ou Rondônia? de Rondônia desculpa e ela tem uma pergunta que é muito mais legal do que a sua eu tô encerrando já a sua vai ser a última sei ainda como que o senhor e a sua equipe o senhor o senhor você me fudeu peraí que eu vou sentar aqui porque deu dor nas pernas fala aí o senhor e a sua equipe reagiram a saber que o mercado pra empresa que você tinha tava caindo já tinha caído e que não ia ter mais não ia ter mais gente comprando a sua revista ou fazendo com que a revista continuasse ó o senhor aqui vai dar uma resposta boa pra você tá é no começo você acha tudo muito irreal porque você acha que você é muito importante e o que você faz é muito pertinente mas com o tempo a gente percebe que o que a gente produz é informação é conteúdo o modo como a gente vai entregar esse conteúdo não importa revista antigamente tinha mailing né mailing é uma coisa da hora que seja na internet num blog num salão lembrou de mail lá recebi a vaiana de pau na internet eu também recebi é e demora um tempo pra gente perceber que a mídia mudou e demora mais tempo ainda pra você entender como você pode sobreviver com essa mídia também né pra onde que os anunciantes vão ainda é um campo meio esquisito mas como eu falei pra ele a gente vai fazendo o nosso filtro e cavando o nosso espaço porque bizarramente ai ai bizarramente eu tô fazendo canal no youtube agora e eu tô encontrando um público que eu achava que não existia mais então talvez pessoas que gostem de cinema de cultura pop estão por aí e querem consumir só querem consumir do modo que é mais prático pra eles eu compro revista ainda porque eu adoro revista mas eu sou velho então a gente começa com um pouco de ceticismo depois a gente fala ok vamos entrar nessa aí porque tudo mudou o salu vai fazer uma pergunta agora ah é que eu prometi que você ia que você ia falar qual o melhor filme do ano passado a sua aposta pro Oscar vai lá já que eu coloquei você tem que falar cara não vou passar pro mentiroso forma da água tá estreou hoje amanhã amanhã forma da água estreia amanhã melhor filme que eu vi no passado e vai ganhar o Oscar é isso acabou acabou e agora o que que eu faço "- o 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 Obrigado.